Na hora da putaria é um movimento insano Tô metendo e gravando 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 Vem comigo, vem E na hora da putaria E é um movimento insano Tô metendo e gravando Tô metendo e gravando Tô metendo e gravando Eu já tô vendo Tô metendo e gravando 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 Vem comigo, vem Vem, vem, vem E na hora da putaria É um movimento insano Tô metendo e gravando 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 E na hora da putaria Tô metendo e gravando 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 Tô metendo e gravando